Bom dia! Bom dia, Maria Clara, flor do dia! Acorda, jovem preguiça! Caralho desse corpo que não te pertence! Galera, atenção no recadinho, porque tá todo mundo online aí. Galera da sala, o que tá liberado? Ah, são lives, vem! O quê? Bom, preste atenção! Mas, ó, libera o espaço aí, tá muito grudadinho da estrela, não? Lembra da semana passada? Eu falei com vocês a respeito do trabalho. Vai ficar pro dia de... Ai, ai, ai! Preste atenção! Tchau! Sim! Isso, amor. Calma. Não, mas a ideia... Senta, olha. Sai! Sai! Senta. Mas a ideia é essa. Um dando uma ideia, o outro dando outra e ajeitando e, olha, moldando a atividade. Então, vamos lá, galera, presta atenção. Vamos lá, deixa eu passar aqui de novo. Deixa eu abrir aqui. O trabalho será apresentado dia 18. Então, nós temos três aulas, né? Com todo hoje. Para aí o quê? Elaborando a atividade. Como é que vai ser feito? Senta lá, depois o lugar vai no boi. Como é que vai ser feito? É, vai ter que fazer uma brincadeira. Uma brincadeira. Galera da sala e a galera de casa. Galera da sala vai fazer uma atividade que é onde todos participem. Inclusive, a galera de casa, né? E a galera de casa vai ter que também inventar uma brincadeira onde todos participem. Junto com a galera de casa e a galera da sala. A galera de casa aí está tendo alguma dificuldade? Acho que não, está de boa. Está fluindo? Professor, está fluindo? Vocês não querem ir já falando alguma coisinha? Vamos ver o seguinte. Ana Gabi tem alguma ideia. A gente tem muita informação de barulho, não estou conseguindo acompanhar ninguém. Vamos fazer o seguinte, então. Eu preciso passar um pedacinho da matéria. A gente passa um pedacinho da matéria rapidinho. Eu dou um tempo para o pessoal de casa me apresentar as ideias e um tempo para o pessoal da sala aí também ir ajeitando e depois a gente sobe. Beleza? Beleza. Então, vamos já pegar logo a matéria para a gente não perder tempo? Isso vai valer teste, tá, gente? O teste de vocês não vai estar na plataforma. A sala toda é um grupo só. A sala toda é um grupo só. A casa inteira... Ô, professor. Hã? Você acha que a sala não ficou em desvantagem, não? Entendi. Você não acha que o grupo da sala ficou em desvantagem? Por quê? Olha só, tem pouca pessoa aí. Deve ter um máximo mais 15. Não, tem menos, eu acho. Então, aqui já tem muito mais. Ah, não tem problema não. É para ter duas ideias? Eu não estou envenenando. Não, cada um vai dar a sua ideia e a gente vai ver que conclusão chega. Eu dei uma ideia para Miguel para ele fazer ajustes aí e agora ele está fazendo. Bom, foi o seguinte. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso que não vai ficar preso aqui e não vai andar. Guarda sua pergunta. Beleza, vamos lá. Caderninho aberto, vamos. Já está aberto aqui. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o treto. Onde que eu parei, meus jovens? Você parou em jogo e a última palavra foi atrás da linha de fundo. Beleza. Ponto parado. Objetivo. Calma aí. Parágrafo ou subtítulo. É continuação. Ah, tá. Bora, jovens. Bora, jovens. Bora, 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 bora. Não, 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 não. Não, não, não. Hã? Eu? 28. 28. 3.8. Vamos, vamos, vamos. Objetivo do dodebol é... Não tem. Tô olhando. Continuação. Continuação. No último que eu parei. É, ponto parágrafo. Sim. Objetivo do dodebol é... Cinco. Objetivo? Não. É. Objetivo do dodebol é... É. O tic-toc? Eliminar todos... O dodebol é eliminar todos os jogadores adversários de quadra. O objetivo do dodebol é eliminar todos os jogadores adversários de quadra. Ponto. Mesma linha. Isso pode acontecer da seguinte maneira. Dois pontos. Isso pode acontecer da seguinte maneira. Professor, repete depois dos jogadores. Repetindo tudo. O objetivo do Adibol é eliminar todos os jogadores adversários de quadra. Quadra. Ponto, mesma linha. Isto pode acontecer... Da seguinte maneira. Dois pontos. Número um. Bota o número um aí. Um. Acertar a bola no adversário. Acertar a bola no adversário. Abaixo da linha. Dois ombros. Acertar a bola no adversário. Abaixo. A linha. Dois ombros. É. Linha, linha, linha. Dois ombros. Ponto. Dois. Pegar a bola. Dois. Pegar a bola. Dois. Pegar a bola sem a deixar. O que você fala? Pegar a bola no adversário. Eu não falei isso, não. Você está louco. Você está escutando coisas. Pegar a bola. Só você que botou isso. Repara, Miguel? Está todo mundo errado. Só você está certo. Pegar a bola sem a deixar cair no chão. Pegar a bola sem a deixar cair no chão. Vírgula. Eliminando assim. eliminando assim o arremessador. Eliminando assim o arremessador. Um, dois, três. Se atingir... Não, mentira. Corrige aí. Correia. Ser atingido. Perdão. Ser atingido. Normal. Ser atingido. Ser atingido na cabeça. Ser atingido na cabeça. Pelo arremessador. Ser atingido na cabeça pelo arremessador. Vírgula. Faz. com que o mesmo seja eliminado. Ser atingido na cabeça pelo arremessador. Então, se eu acertar a cabeça do amiguinho, eu estou fora do jogo. Estou. O saio como se fosse queimado. ser atingido na cabeça pelo arremessador. O mesmo... na cabeça pelo arremessador. um... um... outro parágrafo. Uma observação... outro parágrafo. uma... observação... observação... bastante importante... é quando... o jogador... o jogador... o jogador... o jogador... consegue agarrar a bola... e o jogador... e o jogador... que o jogador... a bola sem a deixar cair no chão, vírgula, além de eliminar o arremessador, vírgula, esse é o penúltimo parágrafo, vírgula, pode trazer de volta o jogador da sua equipe, vírgula. Caso este esteja fora do jogo. Repetindo. Só para a palavra para vocês aí. Na era de casa, vou botar aí no chat, hein? Ih, faltou um pedacinho, fala aí. Pode trazer de volta o jogador da sua equipe. Caso este esteja fora do jogo. Último parágrafo do dia. Podemos ir? Pode o quê? Pode? Vou parar durante o jogo, vírgula. Último, vamos, meus jovens. Durante o jogo, vírgula. Sim, senhora. Senhorinha, vossa excelência. Durante o jogo, vírgula. Todos os jogadores devem permanecer durante o jogo, vírgula. Durante o jogo, vírgula. Todos os jogadores devem permanecer em suas áreas. Vira-lhe. Ou seja, vírgula. os que ficam mais ao fundo da quadra só poderão sair só poderão sair deste espaço se for para recuperar só poderão sair deste espaço se for para recuperar uma bola perdida repetindo durante o jogo todos os jogadores devem permanecer em suas áreas ou seja que ficam mais ao fundo da quadra só poderão sair deste espaço se for para recuperar uma bola perdida ponto última frase vamos ponto parágrafo na verdade é porque não está na mesma linha mas é nenhum jogador pode nenhum jogador pode eu posso dar parágrafo ou mandar continuar a mesma linha vocês que escolhem nenhum jogador pode pisar sobre a linha central ponto ponto mesma linha o arremesso só pode ser feito antes da linha central calma senhorita vou repetir eu esqueci que tinha um ponto foi mal vou botar tudo aí completinho depois que agora não só que ele é melhor não tem diferença ele deve ser mais rico é é era o seu irmão que eu perdi foi o irmão foi o irmão o irmão o irmão o irmão será pode ter passado de série você sabe que você pode ser reprovado por falta né Daniel não é só isso aí olha volta cara lembrando que se você faltar uma aula minha são contunduas tá porque são dois tempos tá ligado você tem duas matérias só no dia mas essa matéria são dois tempos você ganha quatro fotos juntando tudo geral te vejo ano que vem no oitavo então vamos lá meus jovens galera da sala aqui galera aproveitar antes do intervalo tem uns 20 minutos mais ou menos qual ideia que vocês tem da atividade é e se a migui não tiver webcom e se a migui não tiver webcom A gente fica cancelada a sua... Pode fazer, a ideia é boa. A ideia da vidriza é legal. Pode acrescentar no tabulizão, no tabuleiro dela. Lívia abriu uma brecha, né? Vai! Vai, 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 Daniel! Calma aí, Lívia! Deixa ele falar, Lívia! Fala, Daniel! E só de cara fazer como? Valeu, vai! No alto não, mas vai! Não, entendi, mas não, descartado. Vai, Daniel! Professor! Fala aí, galera de casa. Já vou chegar em vocês. É porque a gente não está ouvindo as ideias. É, pedem para eles irem aí para frente falar. Ah, pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Quer dar ideia? Vem aqui, o pessoal de casa está reclamando que não está conseguindo escutar. Calma, calma! A viver os primeiros, depois a vocês. Vai, viver! Galera de silêncio, fala, Lívia! A gente também não está ouvindo, está muito longe. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo ela falar? Gente! Não? Onde tem foto? Onde tem foto? Onde tem foto? Eu pensei no jogo de tabuleiro ali no quadro onde a Lívia está. E vai ser sobre, tipo, ter uma pandemia. Aí vai avançando as casinhas e vai ter, por exemplo, ah, esqueceu a máscara, volte até tal casa. Ou então, levou álcool em gel. Aí a gente, eu acho que eu traria um dado. Onde tem foto? Ou então... Não é a professora, entendeu? Incluindo que ela... Pode ser, pode ser sorteio, entendeu? Essas coisas assim no celular. Calma, Joa, não tem foto. Aí vai ser assim, vai ser jogo de tabuleiro. A gente vai marcando ali. Vai ter, às vezes, do pessoal de casa e às vezes do pessoal de sala. Vai intercalando até todo mundo ir anotando. E aí, na próxima aula, a gente senta meio que já fazendo para ver como é que funciona. Eu vou ver... 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 A minha ideia é muito... É assim, cada pessoa que se prevista... Fala mais baixo, Olivia. Fala mais baixo, para eles que estarem. Abaixa mais. Abaixa mais você. Fala mais... Fala mais... Fala mais... Ah tá... Fala mais... Fala mais... Enfim... cada pessoa do presencial vai jogar, tera papel tesoura com fofo online. Aí, se a pessoa tiver a bicâmera Sim, se ela vai contar É o que a gente tem que deixar Bem, Mariana, o que que é bicâmera? Olha, eu ia falar a minha opinião Mas eu achei muito rude A minha opinião A gente ganha pouco Mas não se diverte Olha, sem ofensa Mas eu achei seu jeito Calma aí Eu nem vou te chamar Pra você expor a sua ideia Tá cortado de cara Felipe, vem falar sua ideia aqui Fala, cara Não tem como você vai ficar Mais alguém, Pedro Vem, Pedro, aqui Na bicâmera, vai Abaixa pra falar Abaixa pra falar sua ideia Depois dele, vai Agacha Na altura No olho aqui Não, não inventa não Pelo amor de Deus Vai Complica demais, Pedro Por que que você complica Alguém tá escutando o Pedro aí? Vai, Pedro Agora sim, eu vou ouvir Foi nove e quarenta e um E que horas são agora? Nove e quarenta e três Alguém tá ouvindo o Pedro? Não Vai Graças a Deus Menos um Vai A minha ideia Acabei de ter Eu fiz agora Enquanto ele Ficava reclamando Dos outros Porque ele só sabe fazer isso O quê? Tá mal de mim? Não Tá mal de professor Tá, a brincadeira é assim É bem brinquisosa Mas é uma brincadeira Mas assim As pessoas de casa Vão ser individuais Cada um vai ter Seu time individual De uma pessoa Cada pessoa Vai botar em uma pessoa Aqui da sala E o que que tem? Vai começar a pular corda A primeira Quando Por exemplo Lívia tá pulando Ela que tá pulando Vamos dizer que a Ana Gabriela Que botou em Lívia Se Lívia cair ou perder A Ana Gabriela Não vai ter mais Seu time Ela vai ter que entrar em algum Ela vai pedir permissão Pra algum outro time Entende? E vai continuando nisso Até sobrar dois Até ver quem ganha Calma aí Vamos lá Essa brincadeira É preguiçosa pra gente Porque a gente só vai votar E é isso Calma aí Calma aí Deixa eu ver se eu tô entendendo Vamos formar tipo duplas É isso? Gostei Vai começar todo mundo Em tipo dual Mas aí o homem Vai perdendo Vai se juntando O homem chega E o negócio Ah, dessa nada O chile Alguns outros? Não O chile 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 A galera de casa Vai ser tipo Os jogadores A galera da sala Vai ser o peão Isso Aí eles vão fazendo Vão tirando Uma coisa Perdeu Aí começa E o peão Que tá a servir Vocês da sala Vão pra que time Vão pra que acontece Se vocês perderam A gente é uma coisa que Pode ser O resto da sala Pô, mas é legal Olha só, galera Presta atenção Olha só A ideia do Isaac É interessante Vê Vê se eu consegui entender Vai tipo assim A galera de casa São os jogadores Vocês vão ser tipo Os piões Não, você tira as peças Aí a peça perdeu Uma dupla Um grupo Perdeu Vai ter que se unir A outro É isso Tem que ver Como é que vai ser Essa união Como é que vai definir Como é que vai se unir Quem Quem dá mais Quem pedir primeiro Ou fazer Alguma prenda Algum desafio Mas é legal O caminho é legal Aí já pode até usar O tabuleiro Que ela tá querendo inventar Vai ter o jogador É, mas ele tá querendo dividir Teoricamente são vários piões Vai perdendo Vai juntando o time só Pra no final Só um Vocês já jogaram aquele queimado Que você não sai Você passa pro outro time Já jogaram o que é esse queimado? Não Eu joguei uma vez O time é o time B Alguém do time A Chegou o time B O time B A gente já jogou sim Jogou A gente já jogou Jogou? Eu acho que a timidade do Isaac É parecida com isso Perdeu Vai agregar outro time A gente jogou Se eu não me engano Quando o Carlos Daniel Ainda tava no colégio Mas é legal Tá funcionando Mais alguém da sala Que tem É bom vocês juntarem E Beleza Alguém da sala Tem mais alguma coisa Pra falar? Emmanuel, não? O Não O Miguel Miguel Você tá trabalhando Com o pessoal de casa, né? Tá beleza, Miguel Vocês compraram o Miguel? Estão pagando a hora extra Pra ele? Quem tá pagando Ana Gabriel É, então vamos lá Galera de casa Vamos expor as ideias Aí de vocês Quem vai expor Ana Gabriel É Miguel Então, Miguel Você é o porta-voz da casa Qual é a atividade? Falaram aqui Como é que é Tá sendo a atividade? Vem cá Fala aqui Não precisa não O Miguel Fala Confira o Miguel O garoto de ouro Vai ser o seguinte O cara O cara Vai começar o jogo A pessoa A pessoa Que começar o jogo Vai decidir O que vai ser o desafio Pode ser um quiz Perguntas sobre um desenho Um quiz Perguntas sobre uma matéria Pode ser qualquer coisa E você Vai decidir A pessoa Que fez o desafio Vai decidir Quantos segundos Para responder Aí o que acontece Vai ser uma roda de pessoas E essas pessoas Vão gerar uma atividade Quando gerar essa atividade Elas vão ter que responder E como é que o pessoal de casa participa? O pessoal de casa vai E vai ser o pessoal Que vai responder O tipo de idade você conhece? Vai gerar isso Só que aí vamos lá Vocês da sala Vão gerar E vai escolher o pessoal de casa Como é que ganha isso? Como é que ganha? Ué A professora explicou Tudo confuso Eu espero O pessoal daqui Vai gerar a garrafa Quem vai desafiar O pessoal da casa Aí que eu vou dizer Se o pessoal da casa Perder errado a pergunta É bom para o pessoal da sala Se eles acertarem O pessoal da casa Então só o pessoal da sala Faz pergunta para a galera de casa Não Entendeu tudo errado no meu jogo E ela está demitido Fora Entendeu o emprego Não, mas fala aí Gabi, explica aí Professor, é tipo um jogo de tabuleiro Aí se joga em duplas E... Tabuleiro em duplas Já está todo errado Mas vai Tudo errado O pessoal da sala Seria os piões Aí você faz pergunta Desafio Você decide O que você faz Pode ser jogo de música Tanto faz Aí para você avançar de casa Você tem que ou cumprir Ou responder esse desafio certo E se você não conseguir Você continua na sua casa Ou volta Não sei Ah, nunca assim Não, beleza Tranquilo Legal Ó Agregar mais uma ideia a vocês Se for botar essa coisa de desafio Lembra que pode fazer um desafio Para quem está na escola Que tenha a quadra A gente pode fazer isso Lá em cima da quadra Pode usar a quadra O material todo Que a gente tem na quadra Pode trazer material de casa É Eu vi uma vez Uma pessoa criou uma roletra No No PowerPoint Pô, vou fazer cassino Pode fazer É porque eu não me lembrava direitinho O que estava escrito no caderno Aí eu dei aquela improvisada Legal, tá ligado Não me demite não Caraca, né, Gabriel Falou uma coisa muito ao contrário Aí fica a critério de vocês Vai ter que pagar o salário Aí vamos fazer o desafio Lá em cima Sei lá Tem três tentativas Acertar a bola Só isso A sua ideia Está parecida com a do Isaac Fazer um grupo Só que o Isaac é assim Perdeu Passa a compor O outro time Só que está legal, gente Está fluindo Está ficando bonito De se ver De se ver Não vai ser Vai lá Porque olha Na hora vai ser Tudo bom Vai não, gente Ó, no final Dá tudo certo Pode ter certeza Vai dar tudo certo No final É Se tiver mais um jogo Será O que é que você pode fazer Pô, vamos fazer o seguinte A ideia É, a ideia é um só O ruim de fazer dois Pode atrasar o outro grupo Se deslobrar tempo A gente pode fazer Aí eu tenho Um dia de fala É, eu prefiro Um dia de episódio Ó, 30 minutos Para cada equipe O professor Sinceramente Se fosse para eu votar Em uma ideia Eu votaria na de Isaac Porque para mim Era melhor Não, mas Isaac É da sala Eu sei que eu vou fazer Tem que fazer o pessoal Aqui para fazer Galera Presta atenção Ó Presta atenção Na outra turma Eles preferiram Fazer só a galera da sala E a galera de casa Faz separado Só a galera de casa Vamos lá Presta atenção Galera Mas aí Tem que ser uma votação De todo mundo Tem que enxergar uma coisa Eu e eu Calma 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 Vamos lá Vou dar a ver Para o que? Uma outra O que foi combinado Na 8.1 É o seguinte O pessoal da sala Vai fazer Uma Aí eu dividi A sala Em dois grupos Um grupo Vai apresentar Não Como é o seguinte O pessoal da sala Cria uma brincadeira Onde todo mundo Da sala Participa O pessoal de casa Vai ficar no caso Assistindo E O pessoal de casa Vai criar um grupo Só para o pessoal de casa Participar O pessoal da sala Teoricamente Fica assistindo Ou Jogando Aí Preciso Que isso Seja definido Agora A gente fica aqui Mais rápido Então vamos lá Pessoal da sala Quem prefere Assim Exato Mas gente Isso é mais do contra É preferência Pessoal de casa Pessoal de casa Bota aí Quem prefere Da segunda Para a saúde A intenção Que eu tenho Hein galera Vamos 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 definir Isso Galera de casa Acho Acho que ninguém Prefere Ninguém Então prefere Prefere fazer Atividade Para o pessoal Da sala Sim Então beleza Então vai ficar definindo O seguinte Galera Presta atenção O pessoal de casa Vai fazer uma atividade Para sala e casa Ao mesmo tempo Vocês Vão fazer Só para a galera Da sala Pode ficar fechado Assim então Pode Fechou então Galera Sim Não está combinado Eu acho que pode Juntar o número Com o tabuleiro Entra no oi também Arruda uma casa Aí Está indo ali Em pé Com a tesoura Então beleza Galera Indo para o intervalo Liberando para o intervalo Na volta Na volta Na sala Aqui A gente continua No oi